Vou conversar com o Cabo Agnaldo da Associação Beneficente dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Piauí Ele é o presidente aqui na região norte Cabo, o que de concreto tem na prisão do Sargento Edivar, na Operação Persônia A informação que nos chega agora é de que ele teria sido preso indevidamente Ele estava respaldado pela corporação Bom dia aos telespectadores dos 180 graus Queria só enfatizar e informar que nós estamos com nossos dois advogados Doutor Marcos Vinícius e a doutora Isma No caso, e no presente momento estamos no Fórum Central de Parnaíba Tentando a vara de soltura do nosso associado Sargento Edivar Porque em primeira mão nós temos documentos comprobatórios Que o Sargento Edivar é inocente e que a Polícia Militar falhou Houve uma falha, houve um erro do comando, do subcomando Porque o Sargento estava, diante da lei, ele estava legal E a Polícia Militar assim deixou ele preso por falta de comunicação Está aí o doutor Marcos Vinícius e a doutora Isma com um documento comprobatório De que o Sargento Edivar é inocente Mas até o presente momento ele se encontra recolhido em um dos xadrez do 2º Batalhão Então é triste saber que a Polícia Militar não estendeu a mão para o seu companheiro O Sargento Edivar, até onde prove o contrário, é uma pessoa, é um policial militar Inteligente, honesto e os seus atos, os seus atos não condizem o que está sendo jogado na cidade O nome da Polícia Militar foi jogado na lama, a corporação está manchada E eu como representante da categoria, juntamente com nossos dois advogados Nós estamos aqui para pedir à população que não crucifique nem o Sargento Edivar E nem a corporação, porque ele estava a serviço, no estrito cumprimento do dever Como comprova o documento que está nos autos Que está sendo encaminhado ao juiz para ser feito o pedido de alvará de soltura Obrigado